Parou o que você? Parou o que você quer sair Mentira 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 Não Eu vou perder Eu vou perder Isso eu tenho que pagar Não Pra onde é que é levado isso aí você? Pra onde é que é levado isso lá? Não faz isso aí você Não faz isso aí você Não temo Por favor Temo Eu tenho Verdura Eu não tava vendendo nada Eu tava Pra onde é que vai esses colégios? Seu Deus não faz isso comigo Não faz isso aí você vai fazer Isso é sua partida Isso é sua partida Eu não sei Não tem dinheiro emprestado para vender. 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 É porque é em trânsito que vocês não podem aprender a vender. Não está em trânsito. Eu estou com o salário público também. Fizemos a orientação dele retirar. Nós fizemos a orientação primeiro dele retirar. Ele não quis retirar. Poxa, não tem como. Não tem dinheiro emprestado para pagar isso aí. O cara vai roubar. Ele vai virar ladrão. É isso que a sociedade exige isso. Trabalhar e o dinheiro pode. Você viu que aconteceu? O cara está trabalhando. Tinha que abrir uma fiscalização para ajudar e não prejudicar. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai pagar isso aí como? Coitado. Ele põe o dinheiro emprestado para pagar isso aí. Ele foi orientado. É, o dinheiro do palhaço da Assis pegar fogo, né? Poxa, ao invés de pegar, o ambulante se pega e sai. A gente pega uma orientação educadamente. O senhor retira para o lugar do senhor vender na praia. Durou um corpo insolo e a gente faz tudo o quê? Vocês estão fazendo o trabalho de vocês. A prefeitura é ferrada. Eu vou perder minha mercadoria. Eu não criei minha área. Eu não questionei. Nem abordei teu. Ele é do governo também. Ele é melhor. Ele foi. Eu quero. Não é melhor. Não é melhor. Vamos dar um nome aqui. Ele vai te dar um documento para pegar o carrilado. Vai pegar o carrilado. Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala O cara, fala, 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 fala со ventilenso Fala, fala-fala Fala, 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 fale Vai resolver o cara coaches si se recuperou vai recuperar vai recuperar troops Já tá recuperando, o jogazinho tá recuperando, deixa o colher. O carrinho agora é mole. Quieta não. É, não pode ter ideia não. Não precisa perder nada, fica tranquilo, tá vendo? Tem o número de identidade de senhor. Tá aqui, senhor. Tá aqui, senhor? Tem esse aqui carro. Beleza. A proteção é pra ele ali, senhor. Aqui, ó. Ponto da lata. Ele tá aqui, ó. O senhor, tá? Ponto da lata ali, ó. O senhor não quer. Olha pra cá, olha pra cá, uma palha de banho hoje, senhor. Olha fora aqui! Olha. Vou pegar bora de banho hoje eilon. Por favor, todo mundo inteiro. Vamos pegar o carrinho, galera. Não precisa. Se tentar pegar o carrinho assim, tá, tá? Vai lá, vai lá. Tem bastante que office. A gente pega esse carrinho assim? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Onde que ele vem aqui? Onde que ele vem aqui? Onde que ele vem? O municipal de depreço de 111, lá do São Cristóvão. Onde que ele está? Onde que ele está? E a treta é três meses. Eu vou lá.